Adalcisa Essa é a Adalcisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois me deixar na mão Essa é a Adalcisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Mesmo que eu tenho pouco, né? Me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo até mulher Ela vive só sofrendo Perambulando nas portas do cabaré Essa é a Adalcisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Essa é a Adalcisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Adalcisa me fez Eu não vou perdoar Mas ela não é Lady Ang Eu tive que aceitar O que a Adalcisa me fez Eu não vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar O que a Adalcisa me fez Eu não vou perdoar Eu não sou idiota Pra mim te aceitar Mais uma vez O que a Adalcisa me fez Eu não vou perdoar Eu não sou idiota Pra mim te aceitar Eu posso ser como idiota Nunca nas galáxias Aquele movimento gostoso Na minha pegada de periquitinho Todo mundo vem Eu não sou idiota Eu não sou idiota Pra mim te aceitar Sua covarde Sua covarde Vai, arrocha O que a Adalcisa me fez Eu não vou perdoar Mas ela não é Lady Ang Se desce, se desce Se desce, vai Eu não sou nem um idiota Pra te aceitar Ei, Adalcisa, covarde Ei, cadê na bomba Ei, eu não vou perdoar Minha chula Para socionar Fazer a volta para cá